18h38 e atenção hein, a polícia militar realizou uma operação no centro de João Pessoa e também em Mangabeira na comunidade Aratu com uma apreensão de 12 quilos de maconha, o águia arma de fogo também, vamos ver A operação começou na lagoa no centro de João Pessoa onde um menor de 18 anos de idade foi apreendido ele conversou com a polícia e entregou aonde estava toda essa droga, 12 quilos e meio de maconha prensada e solta e uma pistola com pente carregado esse material estava dentro de uma casa abandonada lá no Aratu que fica no bairro de Mangabeira um tonel estava lotado com uma droga, logo em seguida que os policiais militares fizeram essa apreensão tentaram fazer a prisão de alguém, mas infelizmente na noite dessa quarta-feira ninguém foi preso mas o apalo foi grande no tráfico de drogas Cerca de 12 quilos e meio apreendidos aqui, numa casa na comunidade do Aratu, região de Mangabeira do 5º Batalhão de Polícia, essas informações foram conseguidas graças ao nosso trabalho que vem sendo desenvolvido na operação Tolerância Zero, uma operação corrida na região da Lagoa, onde desenrolou-se até essa residência com informações foram colhidas nessa quantidade de 12 quilos e meio de entorpecentes parabenizado em antemão meus policiais aqui, meu subcomandante, o Tenente Marinho juntamente com as guarnições aqui de raio de patrulhamento do 1º Batalhão gostaria de ressaltar que foi pego também essa pistola, uma pistola de 380 com 10 munições não deflagradas Olha aí, parabéns aí, né? É maconha com furto, é o bueiro, é o fumaceiro Agora você acha que o traficante, o dono da boca vai perder isso? Alguém vai pagar Da família, de alguém, vai pagar O tráfico é impiedoso, viu? Ele não perde nada disso não Aí a mãe, família, irmão, alguém da família de quem foi flagrado com isso Se prepare que eles vão buscar, eles não dão pro perdido não É lamentável, entrou nesse submundo, não sai mais E sai, né? Ou pro cemitério ou pra cadeia É um fim, é triste, né?